Há muitos mitos sobre a mulher negra, como a crença de que ela é mais resistente do que as brancas. De onde que surgem esses mitos? Como eles atingem as mulheres? E o que o feminismo negro propõe para combater? A história das mulheres negras no Brasil é uma história de violência. Como eu já coloquei, nós fomos sequestradas da África, das idas. No Brasil, aqui, nós fomos exploradas de todas as formas. E essa questão da violência sobre nossos povos, sobre nossa história, sobre nossa vida, ela permeia toda a trajetória das mulheres negras no Brasil. Não que a gente não tenha um histórico de violência ou de resistência. Nós temos também um histórico de resistência. Porém, essa forma como a gente é trazida para o Brasil e aqui explorada, nós nunca fomos tratadas como gente. Nós sempre fomos objeto. O senhor, a senhora. Então, a gente sempre foi um objeto. Esse passo inicial das mulheres negras no Brasil, ela deixa muitos restícios. O próprio livro, o Casagrande Senzala, vai trazer muito essa romantização das mulheres negras, desse potencial sexual das mulheres negras. No livro diz que tinha homens que precisavam, homens brancos, para sentir prazer, para ter ereção. Precisavam sentir o cheiro do suor da mulher negra para ter libido, para ter relação sexual com a sua mulher branca. Porque, para o imaginário, a ideia, a realização era que as negras eram potencialmente melhores sexualmente. Então, tudo isso nós temos esse resquício. Então, existe um imaginário social que pesa sobre as mulheres negras, que é essa questão da hipersexualização. Então, nós historicamente somos vistos como hipersexualizadas, como mulheres que detêm força física. Então, nós somos, por essa história, tidas como desprovidas de intelectualidade. Por isso, o exemplo da professora. Por que ninguém ia falar com a professora negra, que era doutora, tal, ia falar com a minha amiga branca, que estava terminando a graduação? Porque esse imaginário está presente no cotidiano. Então, é como se a gente estivesse deslocada. Essa professora é sempre desconfiando. Ela é doutora mesmo? É ela? Essa? Essa preta? Então, esse imaginário é muito forte. A gente serve para desenvolver trabalhos braçais, e nunca o intelectual. E, nessa discussão, acho que Lélia Gonzalez faz uma reflexão muito interessante. E ela faz um resumo que as mulheres negras são vistas historicamente como mulata, mãe preta e mucama. A mulata é aquela que serve sexualmente, todo esse imaginário. E, para nós, mulheres negras, somos terminantemente contra essa terminação. Mulata vem de mula, mula não reproduz. Então, nós somos vistas de forma animalesca. Então, esse termo mulata é muito agressivo para a gente. A mucama, que é aquela que serve sempre. E a mãe de lei, que é aquela que está ali, que não pode cuidar dos seus filhos, mas vai cuidar dos filhos dos outros. Então, esse imaginário é muito forte. E esse imaginário faz com que soframos violências cotidianas, que vão desde a representação do cabelo, da forma como a gente se veste, essa coisa da estética negra, até hoje a gente escuta relatos horríveis, e a questão do cabelo, para a gente, é muito forte. O racismo chega muito pela questão da pele e do cabelo. Hoje nós temos todo um movimento de afirmação da estética negra, que é muito importante também, mas que não fique só nessa. A gente quer que as pautas sejam visibilizadas politicamente, não só a partir também disso. É bom ter o black, deixar o black crescer e tudo, mas é bom também se politizar e ter consciência também da importância dessa afirmação. Em relação à força física, por exemplo, tem uma pesquisa realizada pela Fiocruz, que entrevistou 10 mil mulheres logo após o parto. E na pesquisa foi visto que as mulheres negras recebiam menos anestesia do que as mulheres brancas, porque esse imaginário de que elas aguentam mais dor, elas suportam mais dor. Então, e era quase mais do que a metade das mulheres negras, não receberam anestesia, porque elas eram capazes de suportar a dor. A gente tem relatos, por exemplo, de mulheres brancas, uma amiga minha mesma, branca, ela estava para ser atendida na hora do parto, estava sentindo dor, e tinha uma mulher negra também sentindo dor, na mesma situação que ela, e a enfermeira chamou ela, que é branca, e disse, olha, venha você primeiro, porque ela aguenta mais. Ela pode esperar mais. Então, é um imaginário que é muito... que atinge demais a nossa vida, né? E que causa morte. Nós fizemos uma pesquisa aqui, em João Pessoa, em Cabedelo, em Santa Rita, que é a BAMIDELÊ sobre gestantes negras, e a gente identificou, por exemplo, que as mulheres negras, elas ficam menos tempo no consultório médico do que uma mulher branca. que o médico, ele prescreve mais exames para as mulheres brancas do que para as mulheres negras. E que as informações são dadas muito mais para as mulheres brancas do que para as mulheres negras. Porque parte do princípio que toda mulher preta, negra, não tem inteligência, não tem capacidade de entender. Então, a gente escutou as mulheres, escutou os profissionais. E eu escutei de profissionais, eu fui em uma das que fiz entrevista, e eles diziam, mas é porque é muito difícil explicar para elas. Então, você parte do princípio que a mulher negra é menos inteligente. Então, esse é o imaginário. E não fica só do... de um ponto de vista... nos atinge de forma pessoal, ou apenas no nosso psicológico, na nossa autoestima, não. Atinge na nossa vida. Então, as mulheres negras, de cada dez mulheres que morrem, de mortalidade materna em decorrência do parto, todo o processo, é devido a esse pré-natal que é mal feito. Então, se as mulheres brancas fazem sete consultas de pré-natal, as mulheres brancas fazem três, quatro. Então, é essa questão que a gente quer trazer para a sociedade. Não é uma fala de se victimizar. É uma fala real de que essa forma como a gente é tratada na sociedade, ela implica na nossa vida. Por isso que o feminismo negro traz essa luta pela vida. Porque passa por isso. É você estar numa sociedade que lhe vê dessa forma. Como uma pessoa menos inteligente, uma pessoa que não tem capacidade de entender, uma pessoa que não vai ter compreensão, e que serve só para trabalhar com trabalhos que exigem força física e não capacidade intelectual. Então, esse imaginário, ele precisa ser discutido em todas as rodas, porque é esse imaginário que traz para a gente a morte. O racismo institucional, que é a incapacidade das instituições públicas de atender de forma adequada as diversas pessoas, ele traz isso, né? Então, quando uma mulher negra chega no hospital, a queixa dela não é ouvida. É como se ela não soubesse falar o que ela está sentindo. Ou que o que ela está sentindo fosse menos importante. Então, de uma coisa pequena, muitas vezes aumenta e as mulheres movem. Então, é esse imaginário, o imaginário que a gente convive cotidianamente. e, por esse imaginário, a gente sofre diversos tipos de violências que são cotidianas.